Agora da sua apresentação, Bruna Bortoluzzi e Sijala Cristal. Adoque para Luana Germano. Cláudio Dias Amedo Gorge e Ariza da Serra. 5 pontos perdidos, sendo um precesso de tempo. 91 segundos, 08 centésimos. A gente vai fazer o que a gente vai fazer. Vamos fazer só na hora. Olha, é um balista. 5 de colina. 5 de colina. O Lacan só está o dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.